Precisa, sou eu longe de você Fula News, o blogger que promove Muita decepção, com a noite de meu coração Então, eu peço perdão, mas não volto contigo não Amor eu te dei, carinho também Mas peito atenção, o lobera não sonhinha Orgulho tão parvo, remorso e ganância Faltou confiança, era pra ser sem desconfiança Amor e ganância Amor e ganância Amor e ganância Achei que tu fosses a pessoa que eu iria Confiar e ser feliz por todos os dias Por ti eu deixei de ser pirata Só pra me apegar em tua pessoa Deite carinho e muito mais Mas por que que tu foste capaz? De magoar assim esta criança Eu gostava quando eras pancai Eu confiei em ti, não achava que isto fosse assim Eu me apeguei a ti, a tua resposta foi me trair Sinceridade eu dei Reira pra botar o anel Só que foste tá infiel Só que foste tá infiel Tá infiel, tá infiel Muita decepção, quando eu te dei meu coração Então eu peço perdão, mas não volto contigo não Amor eu te dei meu coração Amor eu te dei carinho também Nosso lover união Hoje em dia estamos em guerra Eu sou rússia, eu sou grana Já nem somos compatíveis Brincais com alguém que te amou Agora espumou o seu resto ao lembrança Os nomes que formamos para futuras crianças Se disseres pra mim que já passaste por isso Eu não acredito, terias o medo de ter feito isso comigo Por mais que tu queira eu já nem volto contigo Se tu perde quem trai, quem entra aí tu se livra Te dei meu coração, pois tu mamacardiologista Brincais com alguém que nem sequer tu podias Não mereceste todo amor que eu dei Nem acredito em quem te confiei Já me avisavam, mas não acreditei Agora vejo como me enganei Tu foste falsa como as tuas palavras Nós já sonhamos com as nossas crianças A nossa vivenda, futura aliança Meu heart sangra por causa de ti Dá uma vontade de ainda te sentir Vou te esquecer, juro, vou conseguir Só que agiste como uma vagabra Pra trocar tu negra por causa da grana Tanta ganança, mas a dor não passa, beijo Eu dou confiança Era pra ser sem desconfiança Amor e ganância Amor e ganância Amor e ganância Amor e ganância Fula News O blog é que promove Amor e ganância Amor e ganância Amor e ganância Amor e ganância Amor e ganância